Bom dia! Um ótimo dia para você que está acompanhando a partir de agora o programa da comunidade. São 10 horas e 52 minutos. Estamos começando essa 1 hora e 30 minutos aí com muita informação, com diversão, com notícias de última hora, com tudo que você sabe que pode encontrar aqui no programa agora. O Amaral está de folga. Volta dia 20... 25, não é isso, diretor? 27, 28. Que dia que ele volta? 28. Dia 28. Dia 28 ele está aqui com a gente de novo. Ele fez uma viagem para pegar informação, se atualizar, fazer não sei o que, que ele não me deu muito detalhe não, mas ele volta dia 28 aqui para o programa. Enquanto isso, somos só a gente aqui, viu? E você pode ligar e participar pelo telefone 3307-3951 e 3307-3952. Liga, participa. Você sabe que o programa da comunidade é feito junto com você e para você. E nós estamos aqui só para receber a sua ligação, para receber a sua denúncia e receber aí tudo que você tem para dizer para a gente sobre os problemas que estão acontecendo no seu bairro, na sua rua. Tudo isso a gente está aqui só para receber você. Nosso WhatsApp também está aqui online, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 981-16-3529. Outro canal direto que a gente tem com você aí para você mandar mensagem de texto, mensagem de voz, aquela foto e aquele vídeo que você pegou aí com exclusividade e manda para a gente. Vamos lá falar do nosso Agora Impresso, edição de número 1078, quinta-feira. Está aqui você que está acompanhando o nosso Agora Impresso de hoje. A gente destaca principalmente ali no cantinho esquerdo o travesti que confessou o assassinato e se disse arrependido da Larissa Benevides. A gente traz aí o Adson Pinto Bruno, que é conhecido como Bruna, e traz aí para você aí do lado direito do seu vídeo esse destaque. E tem mais ainda, viu? O homem é achado degolado e com mais de 10 facadas. Destaque do Agora desta quinta-feira, 50 centavos só e tudo o que te interessa, o Imagem 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Quer ficar muito bem informado? Compre o seu Agora Impresso bem cedinho lá nos terminais da cidade, né? Pode achar aí nos sinais, nas panificadoras. Nosso Agora Impresso está em todos os lugares esperando por você. Além do nosso Agora Impresso, você também pode acompanhar as notícias pela internet. Nosso portal está aqui, onde você acompanha as notícias de última hora do nosso portal. Acompanha também as edições anteriores do nosso Jornal em Tempo, do nosso Agora, os nossos vídeos. Olha aí, você que está aí acompanhando, está vendo? Todas as notícias e os vídeos que você quer ficar muito bem informado, inclusive rever matérias que nós lançamos aqui no nosso Agora. Agora rever as dicas do Segredo do Cofre. Não se esquece e fica atento. Você acompanha no portal que traz a nossa Rádio Web também, com uma seleção de músicas muito legais escolhidas aí, especialmente para quem é ouvinte da nossa rádio, para quem é leitor dos nossos Agora Impresso, Agora Digital e o nosso Amazonas em Tempo Digital também. Você acompanha a rádio com toda a seleção escolhida especialmente pelo Fadu e pelo Lobinho. Fica atento e já pode ficar acessando aí no seu celular, quem é que não tem o pacote de dados ali rapidinho, para ficar muito bem informado com o portal. Vamos lá, você que está aí do outro lado, são 10 horas e 55 minutos. Vamos saber o que a gente traz para você hoje no programa? Tiroteio no Coroado, perseguição policial, termina em acidente, deixou uma mulher ferida na Avenida Cosme Ferreira na tarde de ontem. Foi uma confusão que não está no gibi para você que acompanhou aí, precisava ir para a sua casa, voltando ali pela Avenida Cosme Ferreira. Muita gente teve que ficar no engarrafamento louco por causa dessa ação de bandidos aí, que estavam fazendo arrastões ali pela Zona Leste. A mulher quebrou o braço, teve ferimentos, mas passa bem. E a gente vai trazer também notícias do Santo Inês. Três pessoas são presas na Zona Leste de Manaus por envolvimento em desmanche de veículos. Olha só, roubava carro, roubava moto, fazia o desmanche e vendia as peças. Mais uma vez a gente vai relevar aqui a figura do receptador. Presta atenção você que está comprando aquela peça, que não sabe de onde veio, é uma peça original e está baratinha. Desconfie. Há notícias também do interior. Vamos lá para Parintins e trazer informações onde um idoso é preso suspeito de fabricar armas na casa dele. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso correspondente Tadeu de Souza. Para que ele queria essas armas? Será que o Tadeu vai dizer? É daqui a pouquinho que você vai conferir no programa, viu? E ainda a denúncia da comunidade hoje vem do Jorge Teixeira. Moradores perdem imóveis e têm prejuízos por causa das chuvas. Tudo porque não há infraestrutura no local. Essa reclamação de todos os dias, né? Essa reclamação que todas as vezes a gente discute aqui e reclama e a gente vai continuar batendo o pé. Vai continuar que a gente é igual carne de pescoço. Vai ficar insistindo até a coisa melhorar. E hoje a gente também vai falar sobre alergia, principalmente alergia alimentar. Ontem nós conversamos sobre esse assunto aqui no programa da comunidade, sobre alergias de gripe, virose, lembra? Hoje a gente vai falar sobre alergia alimentar e principalmente como o consumidor que compra alimentos pode se informar e tem o direito de ser informado sobre determinados componentes nesses alimentos que causam alergias, principalmente das crianças. A gente vai discutir hoje isso aqui no programa. Hoje, no Agora, desta quinta-feira, que já está no ar.